Fazia um dia bonito E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Te libera do teu pranto Disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Ou ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste E era uma tarde tão triste E era uma tarde tão triste Quando ela partiu E era uma tarde tão triste 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 Tchau.